Conexão RS de volta e hoje nós estamos falando sobre a adoção dos animais resgatados na enchente. Na primeira parte do programa, a gente falou sobre a feira de adoção que aconteceu em Canoas, no Parque Shopping. Ainda tem muitos pets aguardando um lar e um deles está aqui com a gente no estúdio. Eu vou chamar a Thelma, que é secretária de junta da Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas. E, gente, está acompanhada dessa fofura que está muito à vontade aqui no estúdio. Já se deitou, está de barriga para cima. É Beatriz, né? Beatriz. Beatriz, olha só, Beatriz. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Você que está com a Beatriz, conta para a gente. Ela é um dos animais que está aguardando um lar, né, Thelma? Isso. Lá no Bem-Estar Animal, na Avenida Boqueirão, 986, nós temos vários doguinhos, animais, resgatados da enchente que estão aguardando uma adoção. Legal. E como é que está sendo esse cuidado que vocês estão tendo com os animais? A gente até mostrou a feira de canoas. A gente vai falar também da feira do final de semana aí em Porto Alegre. Quer dizer, tem muitos animais que ainda não acharam o lar, né? Vocês que estão no dia a dia acompanhando. Qual é a dificuldade, pessoal, de chegar ali e adotar um bichinho? Vocês estão percebendo isso? Não, a gente até está tendo bastante procura, né? Pelo site arqueanimal.com.br, as pessoas identificam os animais, fazem ali a escolha, o que mais se enquadra no apartamento, casa. E aí chega lá na secretaria, a gente faz o questionário, né? É necessário que tenha um local cercado para o animal ficar, um pátio grande, enfim. Se tem outros animais, se os animais não vão brigar. É toda uma questão, a gente faz um questionário para ver o que se enquadra melhor para que seja bom para os animais e para as famílias também. Legal. E como é que está sendo esse suporte para eles lá também? Eles estão vacinados? Como é que está sendo? Sim, os animais... Porque são todos os animais resgatados, né, gente? É importante falar isso, né? Eles estão vacinados, microchipados e castrados. Ai, que ótimo. Então já é um grande facilitador para quem quer adotar. Imagina, você já pega um bichinho ali que já está com meio caminho andado, como a gente diz, né? E a Beatriz, a gente estava brincando, né, Thelma? Parece que tem um passado de Golden aí, né? Sim, ela tem um histórico de Golden. Ela tem um histórico de Golden. A gente viu aqui, quando ela chegou no estúdio, super à vontade, simpática. Ela é muito querida. O Maga está mostrando imagens dela aí para a gente. Olha só. Ela é um dos tantos bichinhos, né? Quantos que tem lá mesmo, você disse, Thelma? Em média, de 600 animais. 600 animais que ainda aguardam um lar, é isso? Um lar, isso mesmo. Isso você diz aqui em Canoas. Não, isso no bem-estar animal. Ainda tem os outros abrigos. Mas no bem-estar animal, em média, 600 animais. É bastante coisa, né? É bastante, é bastante. E como é que funciona? Para quem quer adotar, qual é o caminho que deve seguir? O que deve fazer? Entra no site arcanimal.com.br, visualiza os animais, escolhe ou quer um porte pequeno, seleciona alguns portes pequenos e vai lá na secretaria que a gente faz esse encontro da família com os animais. Perfeito. Então, dá para selecionar por porte, então. Se quer porte pequeno, se quer macho, se quer fêmea, também dá para selecionar. Se quer macho, se quer fêmea, isso. Entendi. Deixa eu te perguntar, Thelma. A gente está vendo a Beatriz, ela é um porte grande, né? Ela é grande, como a gente disse. Vocês veem que as pessoas preferem muitas vezes um cão filhote, menorzinho, ou como é que está sendo isso? A maioria prefere cães pequenos, só que nós temos cães grandes, né, que nem a Beatriz, que são dóceis, que as pessoas têm medo de esconder grande, questão de ter animais menores ou crianças, mas dá para ver pela Beatriz que dá para adotar um grande que está tudo certo. Que coisa boa. A Maga está conseguindo... Maga, mostra ela ali, mostra ela. Gente, olha só, que coisa querida. E ela está também, como você falou, Thelma, está microchipada. Microchipada, vacinada, castrada. Querida, está prontinha, e dócil, né? E muito dócil. Thelma, me ajuda a fazer um alerta, a gente até estava conversando com o entrevistado de antes sobre isso, né? A importância da adoção responsável. Responsável. É importante que a pessoa saiba que é um bichinho, dá amor, mas é uma vida. É uma vida. Quer dizer, precisa, tem um custo ali com ração e tudo mais. Exatamente. E tem que ter espaço, né? Exatamente. Que possa dar um atendimento, uma ração de boa qualidade. O atendimento, a secretaria, se for morador de canoas, continua viabilizando os atendimentos, anualmente as vacinações. Mas a pessoa tem que ter noção que é um animal que já passou por traumas e que agora necessita ter uma vida, uma família, enfim, responsável. E fazer uma adoção responsável, que é exatamente isso. Cuidar também, né, gente, se já tem outros animais em casa, se tem criança. É muito importante ter tempo pra ter de cá, né? Eles gostam de carinho, de atenção, né? De carinho. Tem que amar, mas também tem que fazer uma adoção responsável, olha só. Quando a gente vê essa carinha, deve dar vontade de levar todos, né? Dá, dá sim. Eles são muito queridos. Thelma, muito obrigada pela tua participação ao vivo, viu? Agradeço a tua disponibilidade de vir até aqui, trazer a Beatriz também. E, ó, a gente já deixou aí o contato, já deixou as imagens da Beatriz. A gente espera que ela ache um lar logo, logo, assim como os outros também. E ela aceita outros animais, muito importante. Ela aceita bem outros animais. Aceita super bem outros animais. Que bom, e ela é dócil. E ela é super dócil. Obrigada, viu, Thelma. Parabéns pelo trabalho de vocês lá. A gente agradece que vocês tenham vindo também até aqui. E se você quer adotar, como a Thelma disse, né? Uma adoção responsável. Os animais já estão aí vermifugados, microchipados. Então, entra no site. Vou pedir, Thelma, repete o site pra gente. Arqueanimal.com.br. E no PETRS ainda estão os animais para as pessoas reconhecerem. Perfeito. Todos os animais da Secretaria estão no PETRS. PETRS.com.br. Perfeito. PETRS.com.br. Muito fácil. Os animais estão lá para serem reconhecidos. Obrigada, viu? Tchau, Beatriz. Dá tchau, Beatriz. Tchau. Vai lá, vai lá. Torcendo, a gente torce para que você encontre uma casa logo. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Tchau. Que coisa, querida.